O homem que mordeu o carro Título deste episódio, hashtag somos todos PK PK PK? Isto não parece nada de jeito, mas vocês vão perceber que isto tem muito a ver com todos nós E se na linguagem atual dos mais pequeninos é porque, não é? Pode ser, e é mais PQ, não é? PQ ou é como PK? Eu acho que é PK Já se faz porque como PK? Sim, já Está bem, está bem Bom, vamos falar de um drama recorrente para quem usa cuecas Para quem usa, não é? Eu espero que sejamos todos Para essas pessoas estranhas A malta que não usa agora pode mudar Eu sei que há pessoas que orgulhosamente dizem que adotam o chamado estilo comando Que é o andar sem cuecas, não é? Going comando Mas eu não acho isso boa ideia Eu acho genuinamente que a humanidade deveria estar grata pela existência deste pedaço de roupa interior Não sei quem é o inventor das cuecas Foi um português Desculpa Esta é a garóis do mar Mas é que tu entraste logo no tom certo Eu adorava que ele fosse português E que cuecas fosse de facto o apelido dele Joaquim Cuecas Joaquim Cuecas Como é que nome é que eu vou dar a isto? Vou dar o meu apelido Cuecas Tem um apóstrofe, não é? Cuecas Antes de existirem cuecas Cuecas era apenas um apelido normal Como Silva Bom, chega de estupidez Vamos falar de coisas sérias Vamos Nem sempre as cuecas trazem inteira alegria a um ser humano E é aqui que entra um videoclipo com uma canção Que está a fazer furor no Japão É uma canção sobre um drama real envolvendo cuecas Um drama que no Japão dá pelo nome de Pantsu Kukomu Ou, como a juventude gosta de abreviar Pk Vamos ouvir um pouco da canção Que está a tornar-se viral Lá no Japão Um rap, não é? Isto é um rap Bom Eu sei que lá vocês não percebem em japonês Eu também não Mas acompanhem-me que isto vai valer muito a pena Ou não, vou, vou Mas eu acho que esta história vai gerar identificação O drama do Pantsu Kukomu já nos aconteceu a todos Só que nós não temos cá nenhum nome para ele Nem sequer falamos dele No Japão identificaram este drama E ele é o assunto desta canção e deste vídeo Vamos então dissecar estas palavras Pantsu significa cuecas Kukomu significa mais ou menos Avançando por ali acima E é isso, cuecas avançando por ali acima Já passamos todos por isto Às vezes há cuecas que usamos Que tendem a enfiar-se entre as nádegas O que é incómodo E obriga-nos a fazer uma coisa Que não é particularmente bonita de fazer Ou de ser vista por outras pessoas Que é puxar as cuecas É puxar É levar a mão ao traseiro Para realmente travar a intenção da cueca De entrar no lugar onde o sol não brilha Isto é um drama universal Homens e mulheres padecem disto E então no Japão Uma empresa foi Estava a tentar falar com o homem Aqui Parecia uma prova Parecia uma prova Vais conseguir dizer o que tens aí escrito Tu parecias uma daquelas equipas dos Jogos Sem Fronteiras Em cima de umas coisas de plástico com água por cima Para ver se não cais Estava a ficar com a cabeça sem água Estava a ficar com a cabeça sem água Eu já não tenho idade para certas coisas Bom Onde é que eu ia? Perdi-me Com aquela música Com as cuecas enfiadas no certo sítio Bom Isto é de facto um drama universal Homens e mulheres padecem disto E então no Japão Uma empresa fabricante de roupa interior Que é a Wakol Decidiu fazer um vídeo Mais virado para o público feminino adolescente Com um número musical de rap Cuja letra fornece então dicas Sobre como resolver Pantsuco e como E isto é serviço público Ainda bem que alguém fez isto Se não ia eu ter de fazer Eu vou recitar então a letra A letra da canção em português Isto agora vai ser poesia, não é? Portanto, o que a letra diz é Apesar de estar só a caminhar Quando menos esperas Ou não Em situações destas Fica calma e diz Ei, aquilo é um ovni Distrai toda a gente E arranja as cuecas Sim, combate o PK Isto é uma boa dica Quem diz ovni Diz outra coisa qualquer Distrair as pessoas Para poder compor as cuecas Depois a música segue com Bom dia Dizes tu saltando para a tua bicicleta Mas de repente Oh não Diz Onde é que eu guardei as minhas chaves? Finge que procuras nos bolsos Rapidamente arranja as cuecas Sim, combate o PK Este é o meu método Eu uso muito o método Onde é que guardei as chaves? Primeiro porque de facto Nunca sei onde é que tem as sacanas das chaves Isto já não é a letra Não tem nervos, Marcos Quando o meu drama Quando o meu drama De não saber onde tem as chaves Encontro ao meu drama De ter as cuecas Entrar onde não devem Isso é um jackpot dourado Vou continuar então A escadaria da escola Ui que susto Ficas com os cabelos em pé Porque sentes super PK Mas se tiveres a tua mochila Usa-a para tapar a tua mão Enquanto arranjas as cuecas Ninguém vai reparar Mas, oh não O rapaz de quem tu gostas Tu pô-te E tu dizes Ah, a minha vida acabou Sim, combate o PK Isto é válido também para rapazes Que sejam vistos pela rapariga De quem gostam Este gesto O desafio continua Este gesto de compor cuecas É a zero sexy Caso achas desse lado Pessoas com dúvidas E pensam Não, tem que achar quem goste Não, não, não Mais Sentada no chão da aula de ginástica Levantas-te para saltar e saltar E girar e girar Sucede, sério, PK Quando isto acontece Dá passos altos E agita as tuas ancas Agora és uma técnica De reparação de PK Há uma parte da música O dos dias diz Sucede, sério, PK Tive que adaptar ligeiramente Agora és uma técnica De reparação de PK Eu adorava ser isto Eu adorava ter flexibilidade Técnica de reparação de PK Sem usar as mãos É pá, é simplesmente Só agitando as ancas E a cueca sai Eu adorava ser isto Adorava ter flexibilidade Ao nível das ancas Para conseguir resolver PK Sem usar as mãos Depois há mais exemplos A música continua com Estás à frente da tua turma Sim, PK Dizes, eu odeio isto Estás a escrever no quadro PK Estás a apagar o quadro PK Estás a pôr a mochila às costas PK Eu gosto deste verso a seguir Toda a gente vive os mistérios De PK PK não é bom Mas agora podes dizer Adeus ao PK Basta só usar cuecas Que não provocam PK E é aqui que percebemos Que este vídeo É na verdade publicidade De uma nova variedade de cuecas Desta marca de roupa interior A Wacol Que orgulhosamente Eles afirmam Não provoca este drama Do PK Do Pantsuquicomo São cuecas que não sobem Por lado nenhum São a grande aposta do momento Ao nível da roupa interior E eu adoro isto E eu sei que são cuecas femininas Mas eu estou seriamente A pensar em mandar vir para mim Pessoas da comunidade artística Aguentam na boa este tipo de coisa Claro que sim Um deputado já menos Mas um tipo que faz piadolas na rádio Então não aguenta Um dia que eu seja atropelado Tiram umas calças Ah, eu tenho cuecas de mulher É o tipo de homem Que mordeu o cão Pronto São cuecas pequeninas, não é? Eu peço XL Peço as maiores Não, pequeninas no sentido fininhas Claro Já lá estão Olha, é enviar É esse anúncio destas cuecas Ao Rafael Nadal Porque ele está sempre a fazer isso É um tenista É um tenista que tem um tique E antes de servir Toca nas orelhas Toca no nariz Não sei o quê E vai E puxa E puxa Realmente De facto A cueca que está Lá está, a PK PK Ele é o maior Ele podia ser o maior embaixador Ele é o embaixador de PK Esta malta do Japão Não está a ver A importância do negócio Claro que sim E o Nadal é pessoa Que não tem alguns Alguns fãs Mas foi bom Termos posto isto Cá fora, não é? Ficaste aliviado Olha Há certos assuntos Que não se fala Mas o PK O PK pode acontecer Em Boxer Ou é coisa que acontece Só em Sleep? Responde muito Há mais probabilidade De acontecer É que eu sou um ex-boxer E não sofro de PK Há mais probabilidade De acontecer em Sleep Por um entanto Há certo Boxer justo Que também proporciona Oportunidades de PK Ok 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 Não tem a ver também Com o facto De aquilo que tu faz Ou não no teu dia-a-dia Provocar o PK Eu não faço assim nada Que Há muitos fatores O que é que tu fazes, Markel Que pode provocar um PK Pode ser Pode ser várias coisas Pode ser aquilo que a pessoa faz Pode ser o próprio formato Do rabo Pode ver rabos mais permeáveis A PK Ah é? O teu rabo É permeável esse PK? Parece-me que é Eu acho Eu sofro de PK É que eu agora estou a tentar Imaginar o teu rabo Sai, sai, sai Sai da minha cabeça Sai Ai Acho que aprendemos todos Qualquer coisa hoje Sim, sim Foi, foi, foi Foi Não se preocupe Eu soufrido Não se preocupe Eu soufrido Eu soufrido